Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre o ultimato feito aos rutes pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Estamos diante de um ataque iminente ao Iêmen, e por que o Irã quer tanto isso? A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela Muvon. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Em 2011, no rescaldo da primavera árabe que varreu muitos países islâmicos, enormes protestos sacudiram o Iêmen em janeiro daquele ano. Com dezenas de milhares de pessoas exigindo a queda do presidente Ali Abdullah Saleh, um ditador que desde 1990 governava o país com mão de ferro. E dentre os vários grupos que participaram nesses protestos, estava o Movimento Root, fundado nos anos 90. E que desde 2004 vinha crescendo rápido através de uma abordagem cada vez mais extremista. Os Ruts, aproveitando-se do caos gerado pelos protestos, assumiram o controle de amplas áreas do país. E em 2014, em uma reviravolta inesperada, após unir forças com Saleh, o ditador deposto pelos protestos, os Ruts atacaram e conquistaram Sana'a, a capital do Iêmen, iniciando uma terrível guerra civil que atraiu atores poderosos. Como a Arábia Saudita, à frente de uma grande coalizão dedicada a derrotar os Ruts. A entrada dos sauditas naquele conflito atraiu os seus eternos rivais, os iranianos. Com o Teherã passando a apoiar e financiar os Ruts, armando aquele grupo com sistemas ofensivos avançados. Como drones, mísseis de cruzeiro e balísticos com alcances de centenas de quilômetros. Todo esse apoio iraniano converteu os Ruts em uma espécie de puxadinho do Irã. Inicialmente dedicado a manter os sauditas em uma guerra muito longa e desgastante. Mas em outubro de 2023, após os terríveis ataques palestinos contra Israel e o início da contra-ofensiva israelense contra a faixa de Gaza, o Irã viu nos Ruts uma ferramenta valiosa para espalhar ainda mais o caos pelo Oriente Médio. Quando observamos o mapa, vemos que os Ruts controlam toda a margem eminita no sul do Mar Vermelho e o importante estreito de Bab El Mandeb, um dos mais estratégicos do mundo, pois representa a única via de entrada ou de saída para o canal do Suez. O local por onde passa, 15% de todo o transporte marítimo no mundo, incluindo 8% de todos os cereais e 12% de todo o petróleo transportado por via naval. Graças a essa localização estratégica altamente valiosa, o Irã sabia que qualquer ataque contra aquele trecho de mar seria capaz de atrair as atenções das grandes potências, com destaque para os Estados Unidos. E que se esses ataques fossem realmente fortes e concentrados, poderiam obrigar os Estados Unidos a desviar forças que estavam destacadas no Golfo Pérsico. Forças cuja presença incomoda e atrapalha muito a execução dos planos iranianos naquela região. E foi exatamente isso que aconteceu com os Ruts seguindo ordens dos seus senhores em Teherã, lançando em novembro diversos ataques contra navios civis de carga transitando em frente à costa iemenita e pelo estreito de Bab El Mandeb. Resultando, no dia 19 de novembro de 2023, no sequestro do navio Galaxy Leader. Ao longo dos dias e semanas seguintes, os ataques foram se intensificando, com os Ruts empregando todas as armas recebidas do Irã, com destaque para drones e mísseis antinavio, levando a um total de 25 ataques contra navios civis e militares, que causaram danos em pelo menos 5 embarcações, obrigando as grandes empresas de transporte marítimo a deixarem de passar por aquele mar, resultando em um grande contorno ao longo de todo o continente africano. Em resposta a isso, no dia 19 de dezembro, os Estados Unidos anunciaram a criação de uma grande coalizão naval internacional, com o propósito de proteger a navegação comercial civil por aquela área, contra os ataques dos Ruts. Uma coalizão que já está apresentando resultados, com mais de 10 ataques yemenitas sendo evitados, graças à atuação daqueles navios. No entanto, apesar de toda aquela grande presença naval, os Ruts prosseguiram com os ataques, colocando cada vez mais navios civis em risco, e ameaçando cortar uma das mais importantes vias navais comerciais de todo o mundo. Isso levou a que nesta quarta-feira, 3 de janeiro, os Estados Unidos, Austrália, Bahrein, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Singapura e Reino Unido, fizessem uma declaração conjunta, condenando mais uma vez os ataques, e alertando os Ruts de que serão responsabilizados por esses atos. O teor forte da declaração parece indicar aquilo que muitos já estavam esperando há bastante tempo, um ataque coordenado dessa coalizão, contra instalações e alvos importantes dos Ruts no interior do Iêmen. Uma invasão terrestre daquele país está, a princípio, fora de questão, pois envolveria forças muito maiores, e haveria o risco de iniciar um conflito muito longo e desgastante. Por isso, acredita-se que esse ataque, se ocorrer, envolverá apenas meios aéreos como aviões, bombardeiros e mísseis de longo alcance. E agora, respondendo a outra pergunta a título do vídeo, por que o Irã quer tanto isso? A resposta para essa pergunta está na composição da Coalizão Naval Internacional, que está atuando agora no Mar Vermelho, uma força composta por navios que, antes de dezembro de 2023, estavam operando justamente no Golfo Pérsico, em frente à costa iraniana. Com esses navios, com destaque para o porta-aviões USS Dwight Eisenhower, longe do Golfo Pérsico, e envolvidos em ações contra os Ruts, os iranianos terão muito mais liberdade de ação para atuar no Golfo Pérsico. Por isso, para o Irã, quanto mais caos e confusão os Ruts conseguirem gerar no Mar Vermelho, melhor. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por aí Siga-nos por aí